Olha os caras passando ali, tio. Salve, salve. E aí, tá gravando já, mano? Tá gravando já, bicho. Ô, louco, mas não tem nenhum visorzinho pra eu me ver pra ver se eu tô bonitinho, pá. Tem sim, quer que eu levanta aqui, ó. Ô, levanta aí, vamos ver. Eu vou levantar aqui pra você. E aí, melhorou? Ô, louco, calma aí, calma aí. Ah, p***, você é louco. Agora o bagulho tá chave, hein, mano. Você é louco, você acha que tá enquadradinho, vai ficar da hora? Show da bola, qualidade. Ô, pra ficar melhor é impossível, cara. É mesmo? Um modelo desse, irmão? Não, demorou então. Salve, salve, rapaziadinha. Tranquilidade, pra quem não me conhece, eu sou o Caião. E no vídeo de hoje aqui, tô fazendo mais um vlogs pra vocês, né? Daily vlogs, vlogs, diários vlogs, todos os dias. Mentira, não tem vlog todo dia ainda, mas quem sabe um dia vai ter. Mano, o vídeo de hoje é um vídeo inédito, mano. Que eu vou mostrar meu quarto pra vocês. Finalmente, meu quarto ficou pronto, depois de muita correria. Mano, fiquei semanas indo atrás de coisas. Comprei um guarda-roupa, mano. Na minha vida, eu pensei que eu ia comprar um guarda-roupa, tio. E agora, mano, quero mostrar o quarto pra vocês que ficou pronto. Eu espero que vocês curtam, mano. E é isso, velho. Agora, a partir de hoje, o canal volta ativo. Eu vou começar a postar gameplay de Fortnite, postar desafio. Inclusive, comentem desafios aí, perguntas, que eu vou fazer um vídeo respondendo, beleza? E é isso, mano. Espero que vocês curtam. Vamos pro quarto, vamos pro vídeo. Deixa o like se você... Deixa o like se você curtir. E é isso, mano. É nóis. Óbvio que eu tenho. Rapaziada, antes de entrar no quarto, parça, eu quero mostrar pra vocês por que eu estou a boa nesse quartinho, mano. Isso aqui que vocês estão vendo agora é a garagem, tá ligado? A gente desce com o carro por aqui e coloca aqui dentro. Aqui em cima é o quarto do Pedrão. Aí aqui é o do Ghost. E ali na direita é a do Black, tá ligado? E o meu é aqui. O meu quarto, mano, você não precisa entrar na casa pra vir nele, tá ligado? Você já desce direto pra cá, mano. Ou seja, se eu quiser sair de madruga, mano, quiser trocar uma ideia, pá, eu vou sair e não vou precisar passar pela casa, mano. O bagulho é muito louco, tio. Por isso que eu acho que eu estourei a boa nesse quarto, mano. Ó o spoilerzinho aqui já, né? Vamos fechar aqui. Spoilerzinho, spoilerzinho. Nossa, desfocado, desfocado, moleque. Tá ligado? Mano, antes de entrar, eu quero mostrar pra vocês uma foto, mano, de como era o quarto antes de eu me mudar. E aí vocês vão perceber a mudança que eu fiz dentro desse quarto, mano. E eu quero que vocês comentem o que vocês acharam, tá ligado, parça? Mas sem mais enrolação aí, mano, eu vou partir pra dentro do quarto já, mano. Aí, rapaziada, entrando no quarto, nós já vemos o que aqui, ó. O sapão da Supreme, né, cachorro? Tá ligado, né? Atrás da porta aqui tem o mistério, onde eu guardo a bombeta, a bolsa e tal. Mas tá ligado, né? Aqui na parede, mano, eu fiz um... Meio que um cenário dos meus vídeos, tá ligado? Minhas lives. Aí ficou mais ou menos assim. Coloquei uns quadrinhos ali, uma prateleira. Coloquei uns bonequinhos ali. Tem um salve-salve ali em cima. Tem uns bagulho aqui da hora. Tem um quadro falando pra usar meu código. Inclusive, se você não usa meu código na loja, tá ligado? Não é só apoiar a nós. Aí tem minha cama aqui. Minha cama aqui é gigantesca, mano. Gigantesca. Aí tem o meu pato, mano. Meu patinho da hora. Como? Ofegante. Tá ligado? Aqui tem um guarda-roupinha que eu comprei, né? Pra guardar minhas roupas. Daquele jeito. Aqui tem uma TV, mano. Que eu não coloquei ainda. Eu vou colocar bem ali. Inclusive, ali tem um... Como é o nome desse bagulho? Um dardo? Sei lá. Tem uma cesta de basquete. Um controlão. Tem minha juju. Outro quadro ali do sapão. Só que agora ele tá com medo. Tem um quadro ali no banheiro, né? Que eu vou mostrar pra vocês depois, né? Pedindo pra usar a força. Tá ligado? Aí aqui é meu setupzinho, mano. Como é que ficou aqui, ó? Daquele jeitão, né, cachorro? Tá ligado? O que mudou no meu setup é o seguinte, mano. Agora eu tô usando o teclado Apex Pro. Que o Master me prestou. Tamo junto, o Leurona. É nóis. O Final Ons do Ninja. Que vai sair um vídeo aí no canal logo menos. Eu espero que vocês acompanhem aí. Peguei um microfone HyperX Quadcast. Ainda eu tô usando o mesmo fone. Tem umas latinhas ali. Tem um alfin gel. Tem uns bagulho. Isso aqui, ó. É gift card da Google Play. Que eu tô sorteando todos os dias na minha live. Inclusive, se você não sabe onde eu faço live agora. Tô fazendo live no Facebook. Tá aí na tela o link. E na descrição. Fortezinho. Eu acho que tá muito claro. Não dá pra vocês verem nada. Por conta da câmera aí. Porque aqui é muito escuro, inclusive. Esse mousepad novo que eu tô usando. Que o Black me vendeu. Que é um mousepad muito bala. Que é o Glide 38. Eu curto ele pra caramba. Aqui tem um umidificador de arpa. Um controlinho. Stream Deckzinho menor agora. Garrafinha de água, pá. Os bagulho louco aqui. Tem um mousezinho aqui. Tem um G Pro que eu tô testando também. E a minha cadeira, mano. Que continua a mesma cadeira de sempre, pá. Agora, mano. Coisa que me deixou mais feliz. Que eu comprei até agora. Foi isso aqui, mano. Um frigo bar. E uma cafeteira, mano. Eu acordo já, faço um cafezinho, pá. Pego um bagulho na geladeira pra comer. E vamos pro Grise, né, moleque. Tá ligado, né? Aí agora aqui. Dá pra ver um pouco melhor, né? Das coisas, pá. Minhas lupas. Essas coisas. Vocês tinham básica ali, tá ligado? Salve, salve. Um reloginho. As coisas que eu deixei na prateleira aí. Algumas caixas. Uns brinquedinhos. Aí aqui tem um carro. Tem uma caixa do iPhone. Um Isa, bola. Um quadradinho. E o banheiro, né, parço. Era um banheiro bem esquecido aí na casa. Ninguém mais usava ele. Já tava um bom tempo sem uso. Eu tive que trocar muita coisa nele. Mas eu curti, mano. Tá tudo o necessário. Tá tudo do básico, do bom, do show da bola. E é isso, mano. Banheiro em cômodo. Daquele jeitão, pá. Bem basicão. Do jeito que nós precisamos. Coloquei essa prateleira aí. Troquei esse vidrinho que tava aqui, pá. Isso aqui é meu cesto de roupa suja. Ele abre e tal. E é isso, mano. Basicamente isso, pá. O bote vem ali. Daqui de jeito. Pra nós lá. Tá ligado. Mas é isso, né, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já deixa aquele like pra apoiar a nós. Apoia a nós na loja do Fortnite. Meu code é esse aqui, ó. Meu code é esse aqui. Meu code é esse aqui. Usa meu code. Mano, deixa o like. Se inscreve. Segue nós no Facebook. Nós tá fazendo live todos os dias lá no Facebook. Pra quem não sabe. FB.GG. Barra D. Caio X. Mano, segue nós em todas as redes sociais que tá aí na tela. Twitter, Instagram, Facebook também. Não esquece do Facebook, que é muito importante. Tamo junto. Valeu, Geraldo, que eu assisti o vídeo até aqui. Deixa aquele like. Forte abraço.